Nossa! É o Dima! Desculpe, afilhada, mas todos estão ocupados. Você deve escolher alguém que esteja livre. O que é isso? Eu estava na loja comprando flores e um ursinho. Como eu cheguei aqui? Meninas, o que eu faço? O baile de formatura já é amanhã. Eu liguei para todos os meus amigos e todos estão ocupados amanhã. Ninguém pode ir no baile comigo. Eu vou ter que ir, tipo, sozinha? Diana, não é só você que tem o baile amanhã. Muitas outras também tem. E claro, as meninas já pegaram todos os meninos. Diana, você tinha que ter procurado um menino antes, não no dia anterior ao baile. Ah, e Diana, isso não é problema. Vamos ao baile juntas. Ninguém quer ir comigo, então posso me vestir de menino. Gigi, não tem graça. Meninas, só me resta uma opção. Liguei para os nossos amigos. Com certeza eles me ajudarão. Tá, liga para eles. Tá, primeiro o Kevin. Ele é tão forte e grande, vai ficar bem ao meu lado. Alô, Kevin, oi. Tô com um problema. Não consigo achar ninguém para ir no baile comigo. Tô sem par para amanhã. Você quer ir ao baile comigo? O quê? Você vai com a Julia? Entendi. Tudo bem, então. Tchau. Julia, qual é o seu problema? Você poderia ter me avisado que o Kevin ia ao baile com você. Que tipo de amiga você é? Diana, eu não sabia que o Kevin ia comigo, tá? Eu achava que também estava sem par. Nat, com quem você vai? Conte logo. Bem, Diana, eu não queria te chatear. Você já estava cheia de problemas e está tão nervosa. Bem, eu vou com o Art. Que ótimo. Então, se o Kevin vai com a Julia e o Art vai com você, Nat, no baile amanhã, então o Dima está livre, certo? Então o Dima pode ir comigo. Diana, tarde demais. O Dima vai comigo. Eu já estou ligando para ele, tá vendo? Muito legal a atitude de vocês, meninas. E vocês ainda dizem que são minhas amigas. Nossa, é isso? Já que não tenho par para o baile, vou ficar em casa. Beleza? E vocês vão com seus pares. Divirtam-se. O Dima não atende. Ligo para ele depois. Estou com pena da Diana. Eu não, Julia. Foram os meninos que decidiram ir com a gente e não com ela. Ah. Estou lascada. Hoje é tipo o pior dia de todos. Querido diário, hoje estou de mau humor. Amanhã é o baile de formatura, mas eu não vou. Vou ficar em casa porque não tenho par. Esse é o pior dia da minha vida. E quem é você? Bom, dá para ver que você está vestida pelo baile, né? Hã? Que baile? Eu já me formei faz duzentos anos. Eu vim te ajudar. Eu sou sua fada madrinha. Você não pode ser minha fada madrinha. Minha mãe nunca me disse que eu tenho madrinha. Quanto menos uma fada. Claro que ela não te contou. Ela ainda está brava comigo. A gente discutiu. Ela está brava com você, é? Por que eu estaria brava? Por que vocês discutiram? É que sua mãe não gostou de como eu arrumei para o baile. Escute bem, fada madrinha. Eu já tenho vestido, então você pode ir embora. Ela discutiu com a minha mãe, vê se pode. Sim, eu sei que você já tem o vestido. Mas eu soube que você não tem par. Então, você vai sozinha para o baile amanhã? Você estava me espionando enquanto eu escrevia no meu diário? Olha, baixinha, eu não vou passar o dia todo conversando com você. Me diga agora, você precisa de um par ou não? Bem, preciso sim. Por quê? Você consegue fazer um fentiço e me conseguir um? Para a minha filhada, eu consigo. Mas estou cansada disso tudo. Que demais. Faça um fentiço e me consiga o cara mais lindo. Está bem, mas aqui está muito apertado. Eu preciso de mais espaço. Vamos lá fora. Hum, preciso perguntar para minha mãe hoje de onde essa fada madrinha veio. Meninas, tenho uma boa notícia para vocês. Vou no baile amanhã e com um par. Hum, Diana, quem é essa? De onde ela surgiu? Eu não sei. Veio voando de algum lugar. Ela disse que é minha fada madrinha. Não temos tempo. Vamos conseguir um par com um fentiço. Meninas, vocês viram? Que sortuda! Uma fada madrinha! Vamos lá. Eu quero assistir. Tá, faça seu fentiço. Quem é ela? O que significa tudo isso? Ei, Julia, fique quieta. Vamos ver o que ela vai fazer. Primeiro, faremos um fentiço para seu vestido. Viu? Eu já te disse, né? Está tudo certo com o meu vestido. O vestido mais lindo está no meu guarda-roupa nesse instante. Me arrume um par agora. Está bem. Como quiser. Para fazer esse fentiço, preciso de... uma laranja. O que você é? Uma impostora? Você precisa do quê? Para fazer um fentiço, você precisa de uma laranja? Tá, vou pegar uma laranja. Mas é melhor que você não esteja me sacaneando. Ela vai fazer um menino a partir de uma laranja. Como isso é possível? Aqui está a laranja. Coloque-a no chão e veja o que acontece. Tá, coloquei. Vamos, faça seu fentiço. Veja. Um, dois, três. Mágica, mágica. Transforma essa laranja em um menino. O quê? Mas é o Kevin. Que fada ousada. É o meu Kevin. Vai pegá-lo. Esse não me enrola. Ufa. Meninos, o que está acontecendo? Como eu vim parar aqui? Ei, Kevin. Fique do meu lado. E não saia daqui. Aqui está a banana. Se você quer um par, coloque-a no chão. Um, dois, três. Mágica. Transforma essa banana em um menino. Fada, você está de brincadeira? Esses são meus amigos. Nossa. O Art e o Kevin, ele já tem par. O que eu estou fazendo aqui? Você está dando uma festa? O baile já começou? Não. Estamos fazendo feitiços para conseguir um par para a Diana. Pegue ele. Ei, vocês duas. Esse é o meu par para o baile. Consiga um outro. Na boa. Dá para me arranjar um cara normal? Tá. Você tem uma maçã? Sim, tenho. Mas se pedir um maracujá ou uma manga, eu não vou ter. Então essa é sua última chance. Quanto estresse. Tal mãe, tal filha. Pronto. Faça o feitiço. Essa é sua última chance. Um, dois, três. Mágica. Transforma essa maçã em um menino. Nossa. É o Dima. Desculpe, filhada. Mas todos estão ocupados. Você deve escolher alguém que esteja livre. O que é isso? Eu estava na loja comprando flores e um ursinho. Como eu cheguei aqui? Dima, posso te fazer uma pergunta? Com quem você vai no baile? Seja sincero. Diana, como assim com quem? Com você. Comprei flores e um ursinho para você. Então, tá. Meninas, eu preciso resolver isso. Dima, não entendi. Você vai com a Diana? Eu te chamei primeiro. Então as flores e o ursinho deveriam ser para mim, não para ela. Você deveria ir ao baile comigo. Escute, garotinha. É melhor você ficar quieta ou eu te transformo em um rato. É, você ouviu. Lá embora ela te transforme em um rato. É o Dima, que seja. Pelo menos eu tenho com quem ir no baile. Diana, como você vai ao baile? Talvez eu possa fazer uma carruagem. O quê? Você consegue fazer um veículo? Bom, carruagem é bem ultrapassado. Mas um carro rosa seria legal. Sim, conversível. Para todos verem a Diana e eu. Carro, carro. Como ele é mesmo? Não lembro. Mas vou dar um jeito. Preciso de um tomate. Diana, rápido. Pegue um tomate. Tá, só um segundo. Diana, vai rápido. Aqui. É o último. Por que é tão pequeno? Desculpa, fada madrinha. Mas eu só tinha esse. Nós só comemos tomate cereja. Vamos, faça o feitiço. Quero ver o carro. Bem, que seja um tomatinho. O carro vai ser pequeno também, então. Um, dois, três. Mágica, transforma esse tomate em um carro. Uau. Ah, o que é isso? Você acha isso legal? Nem é um carro. É de brinquedo. Toma um rir de mim e do Dima no baile. Eu gostei. Ei, tomate pequeno, carro pequeno. Tem aqui. Não, não, espera. Eu não quero esse carro. Que fruta ou vegetal você precisa pra nos dar um helicóptero? Diana, a fada já foi. Entre, vamos. Caramba, a Diana é certuda. Caramba, a Diana é certuda. Viu? Vou perguntar pra minha mãe hoje. Quem sabe eu também tenho uma fada madrinha. Vou perguntar. A Diana é tão certuda. Bom, Dima, primeiro vamos numa cafeteria comer um lanche. Depois vou me arrumar pro baile. Vamos, dirija. Diana, vamos. Dima, vamos. Dima, vamos.